Mais uma noite festiva da nossa academia e esta noite com muito brilho, pois ela, além de falar dos fatos históricos do mês de dezembro, que são inúmeros em razão do dia da justiça, em razão da ONU dar o direito do cidadão, nós também temos a nossa celebração de amizade, de carinho com todos os que participaram ao longo desse ano com os nossos projetos, que já passam de 10 mil. Nosso novo livro está sendo lançado amanhã, da Academia sobre Personalidades, de número 66, mas já passamos de mil em vários temas, em várias partes da ciência e da literatura. Hoje também tivemos uma coisa muito agradável, pois a nossa diretora de eventos foi convidada para, com uma música de sua autoria, fazer o tema para um filme. Eu quero que ela, além de ter recebido o prêmio de destaque na arte, na ciência e na literatura, fale também sobre essa composição e sobre esse filme, que em breve nós traremos para os nossos membros da Academia assistirem no nosso espaço cultural da Uni Nacional. Para mim, sempre é um prazer participar dos eventos da Academia, a premiação fechando, o ano de 2015 com chave de ouro, estou muito feliz de ter recebido esse prêmio, pelo trabalho que eu estou desenvolvendo dentro da Academia mesmo, além de cantar, eu sempre falo de cantar, eu amo a música, mas eu estou me dando super bem de eventos. Hoje, inclusive, você trouxe de Manaus, um botânico, uma pessoa maravilhosa, um professor que também cuida do site Amazonas, esteve aqui, acho que ele acabou de dar entrevista também nessa noite. Wagner, nosso querido irmão, e que está preparando o terreno para que a Academia cresça na Amazônia, cresça em Manaus, assim como a querida professora Benedita, diretora das escolas, diretora de educação e cultura de lá e outros campos. E você falou do livro Brasil de Aze, eu também tenho a honra de participar também. Na parte de Manaus, do Amazonas, representando o Parintins, o Manaus, todo o nosso querido estado do Amazonas, o Norte. Eu fiz uma participação no livro, juntamente com a banda Canto da Mata. A banda que já esteve tocando em São Paulo com a gente, sobre raízes, é nossa homenageada. Porém, as imagens da festa podem falar tudo, né? Aqui nós, o casal, gostaríamos de deixar a todos os telespectadores, a todos os membros da Academia, aquele calor humano de final de ano, de boas festas, de muita alegria, saúde, de tudo o que nós desejamos para nós, para vocês também. É verdade. Um beijo no coração. E o filme Amor de Infância, vai chegando aí, com uma composição minha e do meu primo Rainey Prestes. E vai ser o lançamento... O lançamento, a van premiere vai ser aqui no nosso estúdio, lá na União Nacional. Aguardem. 2016, né? Começamos com mais atividade. Beijo. Brasília em Destaque